A mão cheia de golos que o Sporting encerrou a 12ª jornada do Nacional de Futsal numa visita ao Bolonenses. Nuno Dias iniciou a partida com o Marcão na baliza, Caio, João Matos, Diogo e Fábio Lima. E foram mesmo os Leões entrar melhor no jogo, logo a abrir Diogo de meia distância deixava o aviso ao guardião azul e branco. Pouco depois o ala brasileiro voltou a lembrar Sérgio Alves ao acertar com o estrondo na barra, depois de uma boa desmarcação do lado direito. A resposta da equipa da casa chegou para lá dos 5 minutos do encontro, com o Dario a saber aproveitar uma falha defensiva leonina e a acertar no posto da baliza de Marcão. E não foi a oportunidade única, já que instantes depois o Bolonenses de contra-ataque e em superioridade numérica podia ter chegado ao golo. Mas foi mesmo Cavinato a abrir o marcador no restelo aos 8 minutos da partida. Numa saída rápida leonina, Caio recebeu um passe diagonal aéreo que sobrou para Cavinato, que não desperdiçou de pé esquerdo. Feito o primeiro, o Sporting começou logo à procura do segundo, primeiro por Djoa a obrigar Sérgio Alves a boa intervenção, depois de um remate do lado direito. Merlin também criava perigo ao rematar de meia distância e novamente Djoa a atirar aos ferros. Também João Matos teve pontaria ao posto. A fechar o primeiro tempo, o conjunto verde e branco dobrou mesmo a vantagem, num remate fortíssimo de Cavinato, que bisava assim na partida. No regresso dos balneários, o Bolonenses queria mesmo voltar a discutir o jogo, mas Djoa aproveitou um canto do lado esquerdo para alargar a vantagem do Sporting para três golos aos 25 minutos. Ficou assim um Sporting completamente dominador até ao final do encontro, principalmente depois do terceiro golo de Cavinato, aos 30 minutos, que deixava o Italo brasileiro isolado na lista de melhores marcadores da prova, com 14 golos. Uma eficácia no ataque, clara, que partia da defesa verde e branca, com os Leões a mostrarem-se muito seguros. Cavinato assistiu ainda ao quinto golo da partida, ao ver Fábio Lima isolado ao segundo poste. Contas feitas, cinco golos sem resposta em casa do Bolonenses e 31 pontos somados em 12 jogos. Na próxima jornada, o Sporting recebe o Olivais.